Eu fui para o Sabará 3, Sabará 3, onde tem uma praça onde a criançada adora, só que está nessa situação aí, o parquinho todo destruído, fui lá jogar uma bola com a criançada, não tem tela em volta do campo ali, olha eu mostrando lá, não tem tela, a criançada tem que correr para buscar a bola, está por o barro, conversei com as mães, as mães falaram o seguinte, Buganza, a gente adora vir aqui no final de semana, é o único lazer que a gente tem, não tem nada perto aqui, só que a gente tem medo das crianças usarem o parquinho, porque está tudo enferrujado, não tem uma pintura, caindo os pedaços, está tudo quebrado desse jeito aqui, a gente queria um espaço mais bonito, a molecada adora jogar bola, é incentivo para o esporte, a molecada está lá, não vai para as drogas, não vai fazer coisa errada, quer jogar uma pelada no final de semana, só que aí Buganza, toda hora a bola vai para a rua, estoura a bola da molecada, enfim, fizemos uma cobrança para a prefeitura de Londrina, e aí prefeitura, o que vocês vão fazer? A fundação de esporte de Londrina mandou uma nota para a gente dizendo o seguinte, para melhorar a praça do Sabara 3, os moradores devem protocolar um pedido, eu até me surpreendi porque eu falei, ah, não é possível, a gente está mostrando aqui a situação, será que o morador precisa protocolar, a gente já não está fazendo a denúncia, será que os moradores não merecem essa melhoria? 18h45, vem para o Buganza aqui, porque o caso é muito pior, é muito pior do que eu imaginava. Nós tivemos acesso a documentos que mostram que existem cobrança na prefeitura de Londrina para essas melhorias desde o meio do ano passado. Olha só, pausa essa imagem para mim aqui, veja aqui junto comigo esse documento, ó, da Câmara de Vereadores de Londrina, por meio do Beto Cambará, o vereador foi lá, ouviu a comunidade e falou, vou fazer o pedido, ó, solicita melhorias no espaço, situado, ele cita as ruas ali do Sabara 3, onde ficam essas praças, através de várias solicitações dos moradores, né, ali da região. E a prioridade, revitalização do campo, uma vez que lá não existe condição nenhuma, não é? Podendo ter os problemas, como a gente disse, na época era a trave ainda de madeira. Olha lá, a instalação de uma academia ao ar livre, vale frisar que o local é bem cuidado e frequentado, por inúmeros moradores ali, e o ambiente familiar, é claro. Por tais motivos, solicitamos melhorias aí. Olha a data junto com o Buganzo aqui, ó, ó, 29 de julho de 2022. Aí a prefeitura respondeu. A prefeitura respondeu. O ano passado. Olha lá, vem junto com o Buganzo aqui, ó. O ano passado, a prefeitura responde. Esse pedido, 2022, tá vendo aqui, junto com o Buganzo, ó. Ó, ó, com relação às indicações aí, né, feitas pela Fel, que vem realizando, a Fel tá realizando um estúdio, um estudo de diagnóstico dos equipamentos esportivos da cidade. Esse levantamento servirá como base pra alocação dos escassos recursos dessa fundação em um plano de manutenção e instalação de novos equipamentos, com o intuito de elevar a qualidade dos espaços esportivos da cidade. Isso em 2022. Disseram que tinha um estudo pra fazer melhoria pro bairro, né? Aí vem um novo pedido. Não parou por aí. Um ano depois, o vereador fala. Não é possível. Eu vou fazer o pedido de novo. E encaminha o mesmo pedido, ó. 26 de junho desse ano. Ó, solicita a implantação do alambrado, né, ali nas ruas do entorno da pracinha. Não é pedindo as melhorias. Pedindo ali que a praça seja revitalizada. A prefeitura vai lá e responde. O que você acha que a prefeitura respondeu? Hã? A mesma coisa. Me mandaram a mesma coisa, ó. Vem realizando através das indicações um planejamento pra instalação. A prefeitura responde o mesmo. Como é que é? É, resposta automática. Como assim? Olha, o vereador tá cobrando de novo lá. Ah, manda aquela nota do ano passado. Quanto é? Ctrl-C, Ctrl-V. 18 e 48. É, é por aí que vai. Deixa eu falar com o Rafa Sanches, que tá comigo pra falar mais sobre essa história, porque aí é assim, Rafa. Eu cheguei, eu vou ser muito sincero aqui. Eu cheguei no bairro ontem, o pessoal falou assim, ô Buganzi, ainda bem que você vê, porque a gente cobrou o vereador. Ele chegou a vir aqui e tal, conversou, mas não deu em nada. Parece até, Rafa, que é culpa do vereador, entendeu? Que não encaminhou. Mas o vereador fez dois pedidos cobrando e a prefeitura simplesmente fez Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V na nota ali. Copiou e colou, mandou a mesma nota. Pois é, né Buganzi? Já que eles cobraram o vereador e não veio a melhoria, eles entenderam que o vereador, no caso, não foi atrás dessa situação. Mas como você mostrou bem, por duas vezes a Câmara tentou conversar com a prefeitura, mandou esse pedido pra prefeitura e, como você disse, a resposta foi a mesma. E, aliás, a resposta de ontem da prefeitura à sua visita ao bairro Sabará demonstra que não havia o conhecimento dessas respostas anteriores. O vereador que fez esse pedido é o Beto Cambará. Beto Cambará conversou com a nossa equipe, fez o papel dele ali, foi duas vezes atrás de tentar ajudar o pessoal do Sabará 3 e não obteve a resposta satisfatória. Ele mandou um vídeo pra gente. Vamos acompanhar o que diz o vereador. Olá, pessoal do Cidade Alerta. Buganza, tudo bem? Vendo a sua reportagem ontem sobre o campinho do Sabará 3, eu só tenho a dizer que nós já fizemos um pedido em julho do ano passado, nós mandamos pra FEL e recebemos uma resposta que, como tem uma demanda muito grande para as praças esportivas, nós reenteramos agora em junho desse ano, porque nós estamos vendo a real necessidade de fazer a reforma desse campo pela segurança das crianças, que passa uma rua muito movimentada atrás, as bolinhas, as bolas podem cair ali, e crianças, você sabe que vai atrás realmente da bola. Então, estamos em cima, estamos cobrando, estamos vendo o meio de realmente resolver esse problema. Obrigado pela sua reportagem e vamos cobrar junto. Tá certo, obrigado, vereador. Aqui a gente mostra quando a Câmara está trabalhando também, a gente quer simplesmente sempre dar espaço para todo mundo. Ah, quando tem que criticar, a gente critica, quando a gente tem que elogiar, tem que elogiar. Temos que ser verdadeiros, sinceros aqui, parabéns ao Beto Cambará. O vereador foi lá, ouviu a comunidade, levou duas vezes a cobrança à Prefeitura, à Fundação de Esportes de Londrina. E aí, como é que fica? E a nota que vocês mandaram ontem, falando que simplesmente a população teria que protocolar esse pedido, e esses dois pedidos do vereador não valem de nada? Já não é? O vereador não serve para isso? Para ouvir a demanda da população e para cobrar a Prefeitura? Ajuda a nós! É aí que fica a sensação, nesse momento, de que responde de qualquer jeito, e que não está nem aí para a comunidade, e que não está nem aí para quem paga os impostos ali e está precisando de melhorias ali no bairro. E depois a gente que é chato de ficar cobrando. Vou cobrar hoje, vou cobrar semana que vem de novo. Até a gente ter uma resposta, pelo menos vocês se deem ao trabalho de responder de maneira correta, sincera e clara. Não mandar qualquer resposta, porque não é para mim, não é para o Cidade Alerta, é para a comunidade. A gente vai seguir cobrando e junto com a comunidade.